Música Secretaria de Saúde de Pinamangaba em parceria com o laboratório CEDLAB realiza de 9 a 13 de novembro a campanha de prevenção contra diabetes para falar sobre esse assunto eu converso agora com o prefeito João Ribeiro tem início na próxima semana dia 9 de novembro a campanha do combate à dengue em Pinamangaba como a Secretaria de Saúde está preparando esse trabalho em Pinamangaba? Então na verdade é uma data que é para exaltar o problema e para tornar ele mais intenso mas esse trabalho é feito durante o ano todo a gente tem que contar com a colaboração dos moradores para abrir a casa está aí junto com os agentes comunitários, com o nosso pessoal do Catatreco enfim, todo o trabalho que envolve a dengue ele não pode deixar de contar com a ajuda do morador que a gente, eu tenho dito, 90% do problema está dentro das residências então quer dizer, o poder público faz a parte que lhe cabe, da parte de terreno, da parte de córregos, da parte dos prédios públicos enfim, mas 90% do problema está no quintal da casa, nossa então quer dizer que todo mundo é atento para isso e é uma campanha mais para exaltar porque o verão está chegando a temperatura aumenta, vem chuva, acumula água e o mosquito gosta disso Prefeito, no último feriado de finados a prefeitura também deu orientação no cemitério para que as pessoas não colocassem água no vaso esse trabalho então continua, não só nessa data agora, mas ao longo aí do verão É um trabalho permanente, como eu disse, pela chegada do verão, estação de chuva ele tem um, vamos dizer, uma data que se fala mais sobre isso mas é um trabalho constante para todo mundo, todo dia vai para o quintal da casa, olha os vasos, olha a casa que está fechada, as imobiliárias ter cuidado com isso é muito importante Prefeito, agora continuando na área de saúde, tem início também no dia 9 de novembro a campanha de diabetes, uma realização da Secretaria de Saúde em parceria com o laboratório SEDLAB eu gostaria que o senhor falasse desse trabalho, já teve o trabalho de outubro rosa e agora diabetes Acho que é muito importante trabalhar sempre na área preventiva de saúde outubro rosa foi o câncer de mama, que para as pessoas procurarem fazer os exames preventivos Prefeito, a campanha tem início dia 9 nos PSFs Então, ele começa na segunda-feira, nessa parceria com o SEDLAB ela vai ser nos PSFs, fazendo a questão da medição de massa corporal, da glicemia orientações do ponto de vista alimentar, uma série de orientações isso na segunda, terça e quarta-feira nos PSFs então, os bairros que tem PSF procurar se orientar para estar participando e depois, na quinta e sexta-feira, vai ser na Praça Mons. Marcondes o mesmo trabalho, aí já com as pessoas que estiverem interessadas que estiverem no centro da cidade, que quiserem se encaminhar para lá para também fazer os exames Prefeito, é sempre bom salientar a questão da parceria com a Prefeitura A Prefeitura, nessa administração, busca sempre parceria com a iniciativa privada dessa vez, com a empresa SEDLAB, um laboratório em Pindamangaba isso é importante, né Prefeito? Somar para que a população possa ter saúde, qualidade de vida Muito importante, a gente sempre busca isso e agora, a maior parceria que a gente precisa é com a própria população eu acho que quando a gente, quando tem essas coisas vem o SEDLAB para participar, de trazer um benefício para as pessoas as pessoas procurarem, porque às vezes surge essa oportunidade e às vezes nem todo mundo vai, e às vezes as pessoas que menos estão precisando são as que às vezes têm mais consciência e que vão então, é uma parceria que todo mundo tem que estar junto essa parceria é nesses movimentos pela saúde, é na parceria pela DENG é na parceria pelo cuidado com o trânsito da cidade com o cuidado com as plantas, o cuidado com os equipamentos públicos eu acho que essa parceria tem que ser a cidade é um grande condomínio, cada um de nós paga todo mês o seu condomínio paga toda hora, porque o imposto que todo mundo paga quando vai numa loja, quando põe gasolina, quando faz tudo tudo tem imposto, esse imposto é a taxa do condomínio da cidade essa cidade nos pertence, todos nós somos condôminos dessa cidade é importante que todo mundo participe, todo mundo seja parceiro da cidade porque ela é também de cada um de nós Prefeito, a questão de geração de emprego também o senhor trabalha forte nisso na Prefeitura de Pinda agora a questão dos estagiários, que será divulgado no jornal Tribuna do Norte Então, os estagiários há três anos que eles já são selecionados através de concurso então isso é uma exigência legal, eu acho que é uma coisa que tem transparência uma coisa que é feita com toda a segurança e dá para aquele que presta o concurso a segurança de que ele está concorrendo em igualdade de condições com todo mundo então são aí para selecionar 57 estagiários teve uma lista de mais de mil inscritos e a lista está sendo divulgada agora nessa sexta-feira através da Tribuna do Norte E o senhor sempre fala também na questão da qualificação profissional, prefeito muito importante Muito importante, hoje a gente teve até a formação aqui de 50 e poucos jovens que a gente treinou num trato com a CIP onde a CIP vai estar ajudando a colocar esses jovens que foram capacitados para o comércio nas vendas de Natal na venda de Natal sempre o comércio precisa de mais gente a gente pelo terceiro ano consecutivo está treinando esse pessoal e a CIP com compromisso está ajudando eles a dar colocação pelo menos nessa época do Natal mas o resultado que a gente sabe é que muitos deles conseguem se efetivar nas empresas isso é muito bom Eu conversei com o prefeito João Ribeiro sobre saúde e geração de emprego no município de Pinamangaba